Saiba que não existe, não existe palestra chata. Ai, mas esse tema que eu vou falar é um tema assim muito técnico, é um tema que não gera engajamento, não existe isso. Isso é ó, historinha pra quem não sabe ter um efeito ao dar palestras. Então na aula PPP de hoje eu vou dar duas dicas, o Alsácias, embasada cientificamente pela psicologia e neurociências, pra te ajudar a ter um efeito UAU ao dar palestras. Dica número 1, conheça o público e ao longo da sua palestra utilize várias estratégias pra gerar conexão com aquele público. Exemplo, você pode utilizar de músicas, mas qual música aquele público gosta? Qual música vai gerar o estado emocional que você quer naquele público? Na verdade, ó, já vou tá dando o quê? Três dicas aqui. Então vamos lá, dica 2, utilize músicas. Tá bom, Gi? Por que utilizar músicas, hein? Porque música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Você imagina um filme sem trilha sonora? Então por que uma palestra não deveria ter músicas? Mas é uma palestra técnica, não importa. Em alguns momentos você pode encaixar músicas. E dica 3, atenção, atenção, atenção. Agrupe o conteúdo. Nosso cérebro não aprende com aquela enxurrada de informação despejada. Use grupos de conteúdo. Sim, nosso cérebro aprende por agrupamento. Agora, bora aplicar essas dicas, essas técnicas que fazem parte do método efeitual pra dar as suas palestras pra que você possa ter um efeito UAU. UAU.